Hoje é dia de tocar na ferida, de machucar um pouquinho o ego do torcedor. Mas saiba que tudo que vou dizer neste vídeo é pensando no bem-estar do Atlético e, claro, de você que está assistindo este conteúdo. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e hoje falo sobre a sequência do Atlético no ano ou nos próximos anos, uma realidade que precisa de ser colocada em xeque. Ou, se não for em xeque, em evidência. Talvez seja a melhor palavra a se dizer neste momento. O que o Atlético planeja daqui para frente? Onde o clube realmente pode chegar? Vamos parar de sonhar e colocar a realidade em xeque. Pode ser assim? Vamos nessa. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, me ajude a bater os 1.500 likes neste vídeo. Talvez você não vai concordar com o que eu vou dizer. Podemos, sim, claro, ter todas as discordâncias, mas é fundamental o diálogo, a boa prática da conversa. É só assim que nós, eu tendo a minha opinião, você a sua, concordando ou não comigo, buscaremos um presente e um futuro melhor para o Atlético. A primeira pergunta que eu quero tocar aqui é onde o Atlético quer chegar ao fim desta temporada? Na semana passada, o Marco Jeves, durante uma live na última segunda-feira, me perguntou o que o Atlético disputava à época. E ele ali, muito feliz, muito empolgado, como todo bom torcedor, deve estar realmente. E aqui não presta nenhum tipo de corte ao ânimo, ao querer, à vontade. É isso que move realmente o futebol. Mas a pergunta dele foi, após a terceira vitória consecutiva do Atlético, sem perder em casa, o que o Atlético almejava na temporada? Onde eu via o Atlético chegando ao fim desta temporada? E ali discutimos, perdão, uma eventual possibilidade de título. E essa foi a minha resposta. Já está 0.9 e o Botafogo está descendo e o Galo está subindo. E eu te pergunto, qual é o campeonato do Atlético em 2023? O campeonato do Atlético, no momento, ainda é permanecer no meio da tabela. A verdade é essa, né, Jeves? Se a gente for pegar aí o rendimento no ano, a verdade é essa. Agora, uma pergunta que vem junto com a minha resposta. O que causou este transtorno no ano do Atlético? No vídeo eu falo que o Atlético disputava o meio de tabela. Quem sabe uma vaguinha na Libertadores? É a verdade. Uma instabilidade gigantesca ao longo da temporada e por uma série de fatores. Serei muito fácil aqui da minha parte pegar e continuar reproduzindo opiniões como se fosse um efeito manada para agradar você que está aí do outro lado. Jamais farei isso no BKH. Não me importa se você tem uma opinião contrária à minha e que bom que tenha. Mas o fato é que o Atlético está nesta situação por uma série de fatores e que começam, que começam, nos primeiros erros ao contratar o técnico Eduardo Cudê, seguido da montagem do elenco pensando neste treinador. O Atlético tem muitos meias, poucos pontas, aqueles jogadores de profundidade o clube não tem e isso, às vezes, acaba conflitando também com a ideia do novo treinador, que é o Luiz Felipe Scolari. Eu vou eximir aqui, em boa parte, o diretor de futebol Rodrigo Caetano, ao qual eu já critiquei em outras oportunidades. Mas se você observar, o Atlético contratou no ano de 2023, diria eu que, à exceção do Paulinho, do Patrick, do Edenilson e também do próprio Igor Gomes, o Atlético contrata jogadores basicamente em fim de contrato, aliás, os dois últimos também foram em fim de contrato, mas buscando alternativas no mercado. O Atlético, em nenhum momento, chega a um clube e oferece uma quantia para contratar algum jogador. Isso podem pesquisar, que eu não estou falando mentira alguma. Então, eu vou eximir aqui, em parte, o Rodrigo Caetano, que teve uma culpabilidade para mim ao contratar ou ao entender que o retorno do trabalho dele com o Eduardo Cudê seria algo positivo ou propositivo. E, de fato, por um tempo foi. Infelizmente, a instabilidade emocional do Eduardo Cudê acabou culminando na sua saída do galo e, com a sua saída, uma montagem de elenco pensada no treinador, que foi errada. Agora, a outra pergunta, o que a gente vai lutar? Por onde que o Atlético vai passar até o fim da temporada? Eu queria ser mais positivo na minha ideia, eu queria ser mais... trabalhar um pouco menos com essa realidade, ser um pouco mais sonhador, se é que assim eu posso dizer. O Atlético tem um elenco muito bom, tá, gente? Em termos de nome, você ter no banco o Patrick, você ter no banco o Edenilson, o Patrick, na última temporada, foi o craque do São Paulo. E não me venham dizer o contrário. Foi o craque do São Paulo, inclusive, saiu de lá, sob a torcida contestando muito à diretoria do São Paulo. O Edenilson, não. Mas são atletas que estão no banco de reservas. O Eduardo Vargas, no banco de reservas. O Atlético tem o luxo de ter jogadores de renome, mas que, particularmente, não vem jogando bem. Não vem atuando no nível que deveriam. E isso, claro, tem uma série de fatores por trás de tudo isso. Não é simplesmente como muitos gostariam de simplificar, dizendo que é balada, que é cachaça. Não é só isso, gente. Tem muita, muita, muita coisa que vai além disso. Agora, se a gente for pensar no elenco, o Galo deveria, sim, estar disputando pelo menos o G4. Essa é a minha opinião. Não é um time para brigar. Neste momento, eu não vejo para brigar por título. Apesar do Botafogo ter um elenco muito mais simples, muito mais coeso com a sua realidade e que, surpreendentemente, vem mostrando resultados. A realidade do Atlético hoje é sonhar com o G6. E façamos aqui jus à verdade. Os adversários que o Atlético tem pela frente, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. O Atlético encarou o Palmeiras fora de casa, mordido, após uma derrota contra o Santos e após uma eliminação de Taça Libertadores da América. Palmeiras fora. Pegam um Cruzeiro em casa e eu alertei sobre o Coritiba no sábado. Eu falei, gente, quem está na parte de baixo, abriga lá embaixo, está no sobe e desce, que eu vou te falar um negócio. Não brinquem com o Coritiba porque o Coritiba venceu o Atlético do Paraná jogando muito bem. Seu principal rival. E aí o Galo, eu falei que dos três jogos, Coritiba, Cruzeiro e Palmeiras, Coritiba e Cruzeiro seriam os jogos mais difíceis. Não acho impossível o Atlético sair, por exemplo, do Allianz Parque com um empate. Se tivesse vencido aqui em casa, seriam quatro pontos. E depois tentaria vencer o Cruzeiro novamente. Mas o Cruzeiro virá mordido por uma série de circunstâncias. É um clube que lutará até o fim deste campeonato contra o rebaixamento. O time do Cruzeiro é horrível. Ele é pior do que esse time do Coritiba. Só que tem um detalhe. A vontade, o querer e a atenção dos jogadores é que fazem a diferença. O Atlético ontem foi muito desatento. E depois do Cruzeiro, tem o Red Bull Bragantino, que está lá no topo, há cinco jogos sem perder e com três vitórias nos últimos cinco jogos. São três adversários duríssimos. Duríssimos. Se o Atlético não abrir o olho contra Palmeiras, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, eu acho que até o sonho, eu estou colocando como sonho, o G6. E por isso o título deste vídeo é uma realidade nua e crua que tem que ser escancarada aqui para o torcedor. E aqui eu vou fazer o Meia Culpa um pouco mais à frente também, porque a realidade do Atlético na temporada de 2023 é lutar pelo G6, é sonhar com o G6. Merecia muito mais. Um elenco caro, um elenco com bons jogadores, mas que não estão jogando bola. O porquê, meus amigos, eu não sei. E acho que a gente nem vai ficar sabendo. Não é treinador que vai ser o santo da mudança disso aí. E eu vou falar também sobre isso mais à frente, sobre a sequência do Filipão. Se fica, se não fica, o que eu penso a respeito dessa história toda, mas precisamos, inclusive eu, em nome inclusive até do canal Bicagalo, fazer o Meia Culpa aqui e parar de vender o copo cheio. Não só nós da imprensa, como o próprio Atlético. Estamos vendendo o copo cheio. Eu estou fazendo Meia Culpa aqui, gente. a melhor SAF do Brasil, o melhor time do Brasil, investimento de milhões em 2023. Se a gente não for focar na realidade, o Atlético tem uma folha reduzida, 12 milhões de reais por mês. O Atlético não contrata jogador pagando por esses jogadores já há algum tempo, à exceção do Paulinho e Igor Gomes. Então, se é para tratar da realidade, a realidade do Atlético no ano de 2023 e no ano de 2024 é de transição. Existe uma equipe, repito e reitero aqui, uma equipe séria, ordeira, trabalhando em prol de melhorias para o clube. Não vão transformar o Atlético do dia para a noite. Agora, o maior erro que eu acho sobre esta diretoria, e aqui eu falo sobre diretoria executiva é vender o copo cheio. Precisamos trabalhar com a realidade. A realidade do Atlético em 2023 e 2024 é de transição. É estar no meio da tabela conseguindo uma vaga para o G4 ou G6. Essa é a realidade do Atlético pelo menos até o fim de 2024. Eu vejo isso. Se alguém vê de outra forma, que me prove o contrário. O Flamengo tem uma folha de mais de 30 milhões por mês. Nós estamos falando que o Galo tem uma folha de 12,5. É um disparate muito grande. E eu entendo, eu realmente entendo que a diretoria precisa de tomar providências para equilibrar o caixa do clube. Não adianta dar resposta para o torcedor e ficar onerando o caixa do clube para sempre. Que mais grana vai entrar em 2024? Claro que vai. A dívida vai reduzir. Mas até que comece a pagar a dívida, até que essa dívida comece a reduzir, o planejamento já começou. E aí que eu falo, vamos parar de vender o copo cheio. Não há problema algum, na minha opinião, em vender um copo mais vazio nesta fase de transição. Desde que seja a verdade que o clube realmente seja pensando nisso. Então, repito, a minha crítica vai à diretoria executiva do Atlético nesse sentido. E também fazendo meia-culpa. Eu não vou ser hipócrita aqui de criticar a diretoria de não me autocriticar, de me mostrar que eu também errei nesse passado recente. Tem problema nenhum em falar nisso. Aqui nós vamos falar a verdade com vocês. É o que eu sempre falo. Eu tento prezar pela coerência. A minha coerência está... Eu falei no jogo, antes do jogo contra o Coritiba, falei que o Atlético lutava depois de várias vitórias pelo meio de tabela e continuo com a mesma opinião. É sonhar com o G6 e 2024 é isso aí. A não ser que algo muito diferente aconteça. Tá? Vou pedir pra vocês deixarem o like aí. Gente, eu vou falar sobre Filipão, o que vai acontecer daqui pra frente em relação ao Filipão, mas peço encarecidamente que você deixe o seu like, que está muito baixo. Se não está concordando com a minha opinião, também quero saber o motivo. Deixe aí o seu comentário. Compartilhe com seus amigos. Talvez, se você tem opinião, eles têm outras. E a Betano está dando 100% de bônus do Bicagalo. Se você investir 100 reais, vai ganhar mais 100. Se investir 20 reais, ganha mais 20 na hora. Investiu 500 conto, 500 na hora na sua conta lá na Betano. Pra isso, você vai usar o código Bicagalo numa palavra só, tudo junto. E o Filipão, o que vai acontecer com o técnico Luiz Felipe Scolari? Aqui é uma informação e também uma opinião. Que vai, sim, claro, causar polêmica. Vou tomar porrada demais, mas eu tenho que ser coerente com aquilo que eu venho dizendo. Da mesma forma, como eu falei, que o Atlético disputava o meio de tabela depois de vencer três seguidas e estava todo mundo pensando em título e está a prova do vídeo aí para vocês, eu mantenho a minha opinião sobre o técnico Luiz Felipe Scolari. É impossível você fazer uma análise de um treinador se ele não tem pelo menos 10 meses de trabalho. Impossível. E a cultura brasileira ela ratifica isso a todo instante. Teve algum problema é o treinador não presta. Aí pega o treinador manda embora. Aí vem dívida, vem rescisão contratual, vem um problema de montagem do elenco como foi o Eduardo Cudê e aqui várias vezes eu vi dezenas de torcedores os mesmos que estavam aplaudindo o Cudê depois falavam mal dele aqui no galo. A solução para o Atlético neste momento na minha opinião não é mudar o técnico. Pelo amor de Deus estamos no segundo turno como terceiro lugar no campeonato 61% de aproveitamento. O Luiz Felipe Scolari tem sim uma característica de um futebol mais reativo de linhas mais baixas e de atuar no contra-ataque. Ser reativo contrataram o Filipão sabendo disso. Agora é humanamente impossível você me dizer se ele é bom ou ruim com pouquíssimos meses de trabalho. Não tem jeito. Não tem como. Todo bom treinador tem sim que ter um prazo no clube para avaliar. E não é porque ele estava ganhando que era o melhor e nem será o pior dos mundos se mantiver o Filipão. Pelo contrário. Mantenha até o fim do ano essa é a minha opinião e a depender das circunstâncias veremos o que fazer. É isso gente. É isso. Repito o objetivo do Atlético é o G6. se chegar no G6 já está bom demais. Por tudo que foi o ano nem ao céu nem ao inferno. Amanhã inclusive eu vou falar aqui no Bicagalo porque nesse vídeo não vai dar tempo sobre os reforços para a próxima temporada. Quero tocar no tema Luiz Gustavo volante no Bruninho destaque lá do Guarani. Vou falar sobre tudo isso. Temos informações exclusivas aqui no Bicagalo. mas vou deixar para o vídeo de amanhã. Eu quero fechar aqui com a polêmica das cadeiras. Um colega eu não vou saber o nome dele está no Twitter o Twitter saque do Galo postou um vídeo questionando o uso da numeração das cadeiras. Gente deixa eu falar uma coisa para vocês aqui e eu nos meus comentários eu repito nesse sentido nada vai mudar a minha opinião. Educação se recebe em casa e não que quem tem uma opinião diferente da minha não tenha educação. Não é isso. Eu só acho que quando uma pessoa compra um ingresso está lá fileira tal número tal eu quero ir na fileira tal no número tal é um direito que eu tenho. Certo? Como é um direito que você tem em não concordar comigo mas jamais de querer ocupar o meu espaço. se o colega que está do seu lado não se importa com o número não tem problema. Agora se eu comprei o ingresso para aquele setor para aquele lugar para aquela cadeira você deve sim respeitar. Ou se não for assim podemos ir por exemplo ao cinema e assentar onde bem entender ocupar duas três cadeiras qual é o problema? Nenhum deixa eu ocupar aqui. Podemos por exemplo ir num ônibus e ocupar duas cadeiras de ônibus e sair brigando ou tendo pancadaria dentro de um ônibus porque o direito é meu de sentar onde eu quiser. Meu Deus do céu! Não é porque é futebol que você pode fazer o que bem entende. Certo? O que rege é a educação. Se uma pessoa eu posso querer sentar em um lugar diferente do meu. Agora se vem uma pessoa me diz o seguinte meu amigo com licença posso sentar aqui nesse lugar porque eu comprei essa fileira você vai rejeitar isso? Ora que falta de educação o futebol não é isso que vai engrandecer ou diminuir ou que vai deixar com mais ou menos paixão o torcedor meus amigos. A verdade é essa e isso não serve só para o atlético é para qualquer clube no Brasil comprou uma cadeira quer utilizar aquela cadeira você tem pleno direito legal sobre isso não é um direito só civil não um direito legal você comprou aquilo você quer aquilo se não te entregam o seu produto é direito seu de reclamar ok agora assim como é direito de outras pessoas entenderem que possam sentar em qualquer lugar desde que você não ocupe o espaço de outra pessoa que queira sentar ali se aquela pessoa não se importa está tudo certo não tem problema ok enfim educação é premissa básica de uma boa convivência é isso que eu penso quer deixar um recado aqui sobre vamos deixar no like aí tá galera concorda comigo discorda eu saber o que você pensa também mas tenta ver o comentário do início ao fim pelo amor de Deus a biotecna tá escola técnica perfeita maravilhosa o galera o pessoal lá é foda tá você que está precisando de um curso técnico se profissionalizar acione agora os cursos olha o valor aí do início ao fim do seu curso não perca mais tempo é gente ordeira curso reconhecido pelo MEC então estou esperando você por lá e diga que veio do Bica Galo porque eu tenho certeza que o tratamento é outro tá e vamos falar também sobre a Camila Ferraz meu amigo está caindo cabelo aí olha que beleza o Henrique a cabeleira a cabeleira continua crescendo porque eu estou fazendo tratamento lá com o pessoal da Camila Ferraz e são fera demais é mulher é homem não importa meu amigo está caindo seu cabelo está com a entrada acabou acabou acione agora a Camila Ferraz estamos juntos misturados se inscrevam no canal está com raiva de mim se inscreva aí a gente vai batendo mais papo depois e deixa o seu like que a gente sai eu vou nessa me ajude a bater os 1.500 fui